Bom, no último vídeo teve muita informação nova, então vou te acalmar nesse vídeo aqui se você está um pouco perdido. Olha só, sempre que você for lidar com um sistema de chat, você pode seguir esse padrão. Você vai ter a tabela usuário, com as coisas básicas, tipo, o que você precisa de um usuário? Pode perfil, nome, e-mail, se precisar de telefone, enfim, essas coisas básicas pessoais. Aí você cria aqui a conversa e a mensagem. A mensagem, depois você vai ter que referenciar. Quando criar uma mensagem, na sequência você vai falar assim, guarda nessa conversa, porque ela faz parte dessa conversa entre os usuários e tal. Só isso. Bem, eu posso sempre decorar isso aqui? Pode, você pode sempre levar esse padrão para você, tá? O que talvez te está incomodando um pouco? Quando você criar uma mensagem, eu te falei que ele vai ter esses campos. Texto da mensagem, imagem e arquivo, né? Mas, Brazão, e se eu só digitar a mensagem, um textinho? Gente, ele vai enviar e os outros campos estarão em branco, mas eles existem. Tudo bem? Você tem a opção de substituir ali por um arquivo ou não, mas é enviada a mensagem. Um negócio que eu queria comentar com você. Você viu que legal quando a gente estava, tipo, criando um new type aqui de campo, new field, né? Se eu colocasse assim, sei lá, batatinha. Quando você viesse aqui em campos, não tem mais a opção só de texto, de números, esses que já vêm como padrão, não é? Quando você cria uma nova tabela, você pode usar ela aqui, ó. A tabela user, a tabela conversa e a tabela mensagem. E você, no último vídeo, viu a ideia disso, não é? Quando eu estava criando a conversa, um dos campos é uma lista de mensagens. Quando você seleciona isso aqui e fala que é uma lista de mensagens, a Bubble sabe como lidar melhor com essa informação. Tudo bem? Então, só queria fazer esse vídeo para te dar essa noção. Cancelei aqui, não mudei nada. Só para você entender que quando você cria uma tabela, dentro de algum campo aqui, até como uma referenciação, você pode criar e falar, olha, isso aqui vai ser um tipo de... Você referencia para uma tabela. Tranquilo? Então, nesse vídeo era só para te dar uma noçãozinha sobre isso. E agora a gente vai continuar aí otimizando essa parte do chat. Tchau.